Em suas verdes, campina, em seu fim do sol e a rua, em suas verdes. Música É fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô. Meu pai me acordou, meu pai me acordou, levanta, menino, pra apanhar fulô. É fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô. É fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô. Também é fulô, também é fulô. É fulo, é fulo, ai meu bem é fulo É fulo, é fulo, é fulo É fulo, ai meu bem é fulo É fulo, é fulo Me milo como palha de arroz A renego do cavalo que não pode Meu cavalo como milho como palha de arroz A renego do cavalo que não pode A René do Cavalo eu não posso Meu cavalo com a menina Meu cavalo com a menina A René do Cavalo eu não posso A René do Cavalo eu não posso Lá na patinha das águas Lá na patinha das águas Segura a porta relíquia Que a porta é tua Segura a porta relíquia Que a porta é tua Meu cavalo com a menina Meu cavalo com a menina Que não pode com nós dois Bonito! O Cavalo Marinho da Paraíba No décimo terceiro plenato Muito obrigado, vocês são os amores Minha querida patinha